Supostos representantes de várias religiões prometeram se reunir no próximo domingo em ato virtual pela democracia e contra a gestão do governo Jair Bolsonaro na pandemia do coronavírus. O evento é organizado pelo projeto Brasil Nação após a divulgação de uma tal Carta ao Povo de Deus, texto assinado por 152 bispos brasileiros esquerdistas que têm a convicção de que o governo Bolsonaro se baseia em uma economia que mata. O ato deste domingo será transmitido pela TV dos Trabalhadores, emissora ligada à CUT e, por consequência, ao PT. Os bispos escrevem, segundo a carta, aspas, Interpelados pela gravidade do momento em que vivemos, sensíveis ao evangelho e à doutrina social da igreja, como um serviço a todos os que desejam ver superada essa fase de tantas incertezas e tanto sofrimento do povo. De acordo com o documento, é dever de quem se coloca na defesa da vida posicionar-se claramente em relação a esse cenário. E encerram dizendo, E aí, Augusto? O que eles estão falando, afinal? É da pandemia? É, da defesa da democracia e criticando o governo pela pandemia. O que eles propõem? O que eles propõem? Quer dizer, eu... De novo, atribuem ao Bolsonaro o genocídio, né? Que se configurou com a morte de milhares de brasileiros aí que todos nos lamentamos. Agora, meu Deus do céu, cada notícia que sai sobre a pandemia de coronavírus, quem aparece falando sobre as medidas que foram tomadas ou deixaram de ser, é o governador, é o prefeito e tal. O que ele está fazendo? É difícil entender, quer dizer, ou na conversa de ontem, o próprio Bolsonaro apontou uma fake news aí, que não tem nada de cloroquina armazenada aí aos milhares de recipientes pelo Brasil inteiro. Diz que não tem nada disso, que não chegou e tal, não houve aquele derrame de remédios aí do tipo... Que até seria bom se houvesse, né? Até seria bom, né? O general explicou, não temos isso aí sobrando, seria bom e tal. Ele é acusado de fazer coisas que não fez. E é acusado de não tomar medidas que ele foi impedido de tomar, porque o Supremo decidiu que não cabia ao presidente. Então, eu não entendo, aí me aparece um bando de bispos ligados ao PT, ligados ao PT. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, queria pegar essa turma aí de surpresa, esses bispos que assinam esses documentos, fazem assim, recita, vai aí, diz aí a segunda parte do credo. Ou do salve, rainha. Nove em dez, não lembra. Eles não sabem. Eu falo, desse jeito eles vão para o inferno. Daqui a pouco vai aparecer bispos que não acreditam em Deus. Só falta isso. Porque eles fazem tudo o que o PT quer. O PT está infestado de gente que, por definição, não pode acreditar em religião nenhuma, porque é ópio do povo. E, no entanto, ficam dando palpite sobre cloroquina, que eles não entendem nada do assunto. Você, Zé Maria? É, olha, a situação é a seguinte, o presidente Jair Bolsonaro é católico. Ele é católico. Cristão, católico, sempre está nessa posição. Mas tem um apoio muito forte de grupos evangélicos, de várias igrejas, setores evangélicos, já demonstrou interesse em colocar um ministro no Supremo evangélico. Então, assim, é um cristão. Não se pode reagir desta forma contra um gestor público. E, exatamente, pessoas que pedem, ah, o Estado não pode se envolver em religiões. O Estado é laico. Se a religião acaba se envolvendo contra, também está tirando exatamente esse lado laico do governo. Esse prurido com a Igreja Católica e o novo governo é antigo. Não porque o presidente atacou a Igreja Católica ou tenha declarado guerra à Igreja Católica. Só porque o presidente, desta vez, não foi, como em outros casos, tão afoito em procurar a Igreja Católica, em, enfim, se aliar à Igreja Católica como tradicionalmente. E acho que a CNBB deve analisar e vai analisar um posicionamento sobre esses bispos, né? Não é uma posição da Igreja Católica, mas setores importantes da Igreja Católica são bispos e são, evidentemente, pregadores. Eu não vejo, não vejo nada do governo do presidente Jair Bolsonaro que possa simbolizar agressão à Igreja Católica, com agressão a cristãos, o que justificaria uma reunião de pastores e bispos e padres contra o governo. E a Igreja Católica está dividida. Não é um consenso aí esse tipo de posicionamento, não. Guilherme Fiusa. É, eu acho que se você quer ser militante, deixa a religião de lado, né? Quer dizer, acho que você tem que fazer um pouco de exercício de responsabilidade, né? Você tem ali uma autoridade, você está investido de uma autoridade, no caso espiritual. E você vai usar isso para fazer... Na verdade, são comícios, né? É como se eles estivessem, de fato, fazendo um culto político. Outro dia, inclusive, nós vimos o caso de um padre, como diria Nelson Rodrigues, o padre de passeata, transformando ali uma missa em um comício. E depois, inclusive, se desculpou, foi filmado e tal, fazendo esse tipo de acusação, trazendo esse tipo de premissa. Esse é o maior veneno da atualidade, Vitor. Essas premissas falsas, né? Que na pandemia chegaram ao seu auge, né? Quer dizer, esses patrulheiros loucos que querem fazer política desvairadamente, estão procurando um fetiche. O Bolsonaro é um dos fetiches deles. A gente falou agora do Trump, é outro fetiche. Eles querem dizer, não, esses, né, que eles chamam, fascista, não sei o que lá, eles querem realmente viver de patrulhar alguém, né? De eleger o inimigo imaginário e fingir agora, no caso da pandemia, que esses são os genocidas, que esses são aqueles que estão exterminando a raça humana de uma maneira que eles nem sabem como demonstrar. O Trump, como a gente falava anteriormente, foi censurado pelo Twitter, a campanha do Trump, eu achei um ato muito grave, apenas porque atestou o fato de que as crianças, a estatística de contágio de coronavírus entre as crianças é próxima do zero, né? Percentualmente falando, estatística, né? É muito baixa a ocorrência na infância. E eles registraram isso com uma determinada expressão e isso foi banido. Foi banido. A postagem foi retirada pela plataforma informando que aquilo, informando que era desinformação. Então, esse é o veneno da atualidade. Qualquer coisa que contrarie uma determinada plataforma, uma determinada ideia, um determinado princípio que você inventou que é uma premissa correta, como esse genocídio e tal, vira fake news, vira desinformação, vira gabinete do ódio, né? Então, esse pessoal tem que botar o pezinho na realidade um pouco, porque você também ficar usando premissas falsas no meio de um tempo tão confuso, com pessoas tão assustadas, isso é bastante grave, talvez mais grave do que aquilo que eles estão acusando seus inimigos imaginários de fazerem.